Olá meu povo, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Tava faltando algumas coisinhas em casa, né, e aí eu estive no mercado. Chegamos no mercado, vou pegar o arroz, pegar um quilo de arroz mesmo, tá bom? Porque eu tô de pé a pé também, né, e pra me levar a mais, mais de um quilo, mas meio pesado, né, que eu vou pegar outras coisas. Também peguei um quilo de feijão, meu povo. Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu joinha. Peguei também dois lápis pro Moisés. Mercado, meu povo, é bem perto de casa. Peguei também um extrato de tomate, que eu tava precisando. Peguei também um coador de café. Agora estamos passando no caixa, né, meu povo? Pra sair do mercado, aí eu fiquei com vergonha de filmar lá dentro, sabe? Primeira vez filmando no mercado, enfim. Na volta, né, eu encontrei esse boi aí, eu tentei tirar uma selfie. Aí eu pensei, meu Deus, pra que tirar selfie logo com o boi? Ainda mais esse chifre aí, foi tanta coisa linda pra me tirar foto. Vou tirar logo com o boi. Ô, Jesus, tem misericórdia. Chegando em casa, né, que o mercado não é tão longe. Já tava meio com pressa também, porque tinha que buscar o Moisés na escola e finalizar o almoço. Mas, enfim, cheguei. O ministério já tava lá, me esperando, ansiosamente. Chegando em casa, coloquei essas compras, né, em cima da mesa. Tirei logo esses ovos aí, né, porque, meu Deus, se eu quebrar um ovo desse, eu lascada, viu? Esses ovos aí, foi R$5,90, tá, meu povo? Meia dúzia. As coisas da sacola logo pra me organizar, né, gente? Comprei esse mocotó e o tamanhozão do mocotó, gente. R$14,00, é isso. Se você estiver gostando e não for inscrito, se inscreva. Venha fazer parte do nosso canal. Peguei um quilo de feijão, esse aí foi R$10,00, gente. Achei tão caro. Esse mocotó foi R$14,00, acho que deu mais de um quilo, meu povo. Meu povo, não se esqueça de deixar o joinha. Arroz, R$5,65. Bolacha aí salgada, ela tá de R$5,76. Esse extrato de tomate, R$2,35. Reto de frango, R$15,96. Achei caro, gente, o quilo. Nossa, muito caro mesmo. E esse quadro aí, meu povo, esse trem, além de caro, eu lembrei que eu não tenho esse suporte pra colocar ele pra filtrar o café. Você sabe do que eu tô falando. E também essa etiqueta aí, meu povo. Essa etiqueta pra identificar os materiais do Moisés, né? E também comprei dois lápis pro Moisés também. Lápis de cada um R$0,65, né, meu povo? Baratinho, achei. E esse adesivo aí de colocar na unha, meu Deus do céu. Nem sei quando é que eu vou poder colocar esse trem na unha, porque o tempo não me tem mais, né? Eu não tenho mais tempo pra tá mexendo com a unha. Mas, enfim, vamos lá. E esse apontador, né, o Moisés, o valor de tudo deu R$72,00. Aí eu já tava finalizando o almoço também, né, meu povo? Pra facilitar, né, não? E aí também, enquanto o almoço tava lá finalizando, eu comecei a pentear o cabelo, né? Que eu não tive tempo de pentear o cabelo hoje, né? Aí eu falei, não, deixa eu pentear esse cabelo agora, porque se eu deixar pra depois, eu não penteio. Então eu vou pentear logo, porque também tem que lembrar de mim, meu povo, né, não? Eu tô com autoestima tão baixa, vocês nem imaginam. E aí meu cabelo, eu transei, né, esse cabelo. Eu não sei porque eu fiz essa expressão aí, mas eu acredito que você estresse o dia a dia, né, e você faz essa expressão só Deus sabe por quê. Aí amarrei meu cabelo. Aí eu vi que a hora já tava aproximando a hora, né, de buscar o Moisés na escola, enfim, finalizei o cabelo, olha pra vocês verem como é que tá. Maravilhoso, maravilhindo. E aí desliguei, né, a panela também no fogo, desliguei o fogo da panela, né, é isso que fala, é assim que fala. Vi que tá tudo cozidinho, pra mim, e mais despreocupada, desliguei logo, entendeu? Porque é uma coisa bem séria, né? E aí a Esté ficou com o pai dela, né, ele não gosta de ser filmado, não sei o motivo, mas enfim, cada um tem os seus direitos, né, não? E eu fui lá buscar o Moisés, é isso, buscar o Moisés e essas roupas aí na... Gente, não tive nem tempo de tirar essas roupas aí do varal, mas enfim, vamos lá, vamos lá, vamos em frente. E aí fui lá toda plena, né, buscar o Moisés na escola, com dois guarda-chuvas, porque o tempo tava querendo chover. Gente, não esquece de deixar o joinha no meu vídeo não, beleza? Meu povo, ponto com vocês. Na entrada encontrei esse cachorro aí, falei com ele, e eu vi que ele não deu atenção, né, mas enfim, segui em frente. E volto lá pra escola, aproximando da escola do Moisés, começou a vir um pouco de chuva, né, chuva é um pouco fino, coloquei logo a da chuva. Gente, eu parei um pouquinho nessa árvore, olha que lindo, você já viu uma árvore assim? Vocês conhecem o nome dessa árvore? Se você conhecer, deixe nos comentários, porque eu vi a Deus, eu sou apaixonada. E aí aproximei da escola do Moisés, né, chegando aí esse horário, e nossa senhora, é tanto carro, tanta gente andando pra ir pra cá. E o Moisés tava ali, olha. Peguei o Moisés na escola, e ele todo feliz, todo ansioso, pra pegar o guarda-chuva, né, que ele gosta, e correr, e fazer, fazer as brincadeiras dele, né, que ele é desse jeito. Chegando em casa, tive que lavar os pés. Por quê? Porque tava lama, só lama lá fora, e tive que lavar os pés pra mim, né, pra não sujar a casa, mais do que já anda sujo, né, né? Meu Deus do céu, o lugar de barra é aqui, meu povo. Povo, não esquece de ativar o sininho de notificações, beleza? E aí, estou almoçando, né? Toda plena, almoçando, comendo a comidinha gostosa, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, meu povo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.